Música Uma obra esperada há mais de 50 anos. A primeira etapa da pavimentação da BR-316 foi inaugurada. A rodovia está localizada entre o povoado de Carié e o município de Canapi, em Alagoas. A obra vai integrar os sertões de Alagoas e Pernambuco, beneficiando mais de 500 mil pessoas. O projeto faz parte do programa Agora é Avançar, que desde o início da retomada da obra, já está trazendo desenvolvimento e emprego para quem mora na região. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou da solenidade de inauguração e destacou a importância da obra. O governo do presidente Michel Temer tem, não seria exagero dizer que é um governo nordestino. Tem seis ministros do Nordeste, sendo que deles, dois aqui de Alagoas. E certamente, se nós não tivéssemos um ministro como o Maurício, que tem experiência parlamentar, experiência política, já viveu a vida municipal e agora tem a oportunidade de ser o ministro dos transportes, pegando todos os segmentos, todos os modais, rodovias, ferrovias, aviação, hidrovias, ele, sendo de Alagoas, certamente ele permitiu e contribuiu de maneira muito importante para que Alagoas fosse no ranking que a CNT, a Confederação Nacional de Transporte, faz da malha rodoviária do Brasil, Alagoas está em segundo lugar. Em segundo lugar. Os invejosos diriam que isso é uma proteção descabida, mas certamente os alagoanos dizem que isso é uma obrigação de alguém que tem, por profissão, de quatro em quatro anos, assumir compromissos com o cidadão de Alagoas e no exercício do seu mandato, cumprir e até ampliar os seus compromissos. Por isso, eu creio que não cabe agradecimento, não cabe elogio, porque eu tenho certeza que o ministro Maurício Quintela sabe que está fazendo a obrigação dele e fez questão de dar um quiprocó no helicóptero que iria nos trazer para cá, ou caiu três vezes, só para que nós tivéssemos o privilégio de percorrer esta obra magnífica, que certamente vai nos permitir, em março, sair daqui e ir até Pernambuco para inaugurar os trinta e poucos quilômetros que restam. E aí, certo, nós vamos ter algo absolutamente importante. Eu não diria nem para o Brasil, é para o Nordeste, é para o cidadão brasileiro, é para a economia do Brasil, porque nós vamos ter uma estrada que vai vir do Pará até Alagoas. Vejam o que vai significar em termos de emprego na área de transporte, produção agrícola, atividade comercial, na área da distribuição, na área da logística, para que este volume de tráfego que essa estrada, essa rodovia permitirá realizar, gerando riqueza, gerando renda para os brasileiros. Quero também dar o meu reconhecimento ao ministro do Turismo, Max Beltrão. Então, os senhores vejam, senhoras vejam, que Alagoas é um Estado privilegiado. Tem um governador jovem, um senador excessivamente combativo, poderia ser mais moderado. Eu o conheço há muitos anos, sou amigo dele, tem certeza que esse coração, que parece tão duro, haverá de, está entendendo, ver os resultados todos que estamos, o que o governo do presidente Temer faz em Alagoas e no Brasil, ele haverá de diminuir esta virulência com que analisa a realidade brasileira. E quero também deixar o meu abraço, o meu reconhecimento, ao jovem prefeito de Canapim, Vinícius Lima. E eu... Eu quero te dizer, Vinícius, que, como o Renan disse, eu fui governador do Rio, ministro, deputado federal, mas a melhor experiência que eu vivi foi como prefeito. Você... E eu acho que eu tinha mais ou menos a sua idade, 20 e poucos anos, quando eu tive o privilégio de me eleger prefeito em Niterói, e ali eu vi o que é, qual é a diferença entre a Prefeitura, o Governo do Estado e a Presidência da República. Porque o prefeito manda, manda. Manda, ele está em contato permanente com a população, atendendo aqueles anseios mais essenciais. E é um privilégio para quem tem espírito público poder fazer isso. O governador, o Renanzinho está vivendo isso, pensa que manda. Porque indica um secretário da Fazenda, ele rapidamente começa, está entendendo, a se organizar, a conversar com os grandes contribuintes, com a imprensa, e depois, para demitir esse secretário de Fazenda, quando necessário, é uma dificuldade terrível. O presidente da República só dá exemplo. Porque a situação dos ministros, veja só, a autonomia que um Maurício Quintela tem para definir os programas, as atividades, é muito grande. Então, é pelo exemplo que tem a autoridade política e, consequentemente, a liderança do presidente da República. Então, é uma coisa fundamental, indispensável para a alegria de quem tem vocação pública, o exercício da Prefeitura. Queria também saudar o deputado estadual, Francisco Tenório, o prefeito Hugo Vanderlei, que é o presidente da Associação de Municípios de Alagoas, e os diretores, o Walter Casimiro, diretor do DENIT, e todos aqueles que trabalharam nesta obra, a empresa que aqui nos recebeu, os empregados, os operários desta empresa, todos aqueles que deram um pouco da sua contribuição para que essa obra se transformasse em realidade. Minhas amigas e meus amigos, vocês sabem que, quando o presidente Michel Temer assumiu o governo, o Brasil vivia a mais grave crise econômica da nossa história. A inflação, acima de 10%, a taxa de juros, a mais alta de toda a história, o desemprego do trabalhador brasileiro, da trabalhadora brasileira, do jovem brasileiro, da mulher brasileira, já atingia, já punia 13 milhões de brasileiros, a economia totalmente desorganizada. E assumimos esse desafio com o compromisso de realizar um governo que saísse da recessão. Já estávamos há três anos na recessão, e essa recessão significava crescimento negativo a cada ano, e o poder público federal sem condições de realizar nada, porque o desequilíbrio fiscal, a falta de dinheiro, a falta de recursos, era uma barbaridade. O esforço que foi feito por uma política econômica correta nos permitiu que tivéssemos agora, no ano passado, a mais baixa inflação da nossa história. Ela está abaixo do piso da MEP, 2,9%. Inflação baixa significa valorizar mais o dinheiro que a gente tem, poder comprar mais, poder garantir melhores condições de vida para a família, para os filhos, para os netos, para a mulher, para a casa. E, além disso, nós ainda fomos, ficamos felizes por termos o resultado da mais baixa taxa de juros que já tivemos. Com isso, as pessoas voltaram a comprar. E esse movimento econômico nos permitiu que o governo federal tivesse novamente capacidade de investir. E, por determinação do presidente Temer, foi criado o programa Avançar. O programa Avançar é um programa que pega mais de 7 mil obras paralisadas, obras que já foram, como essa estrada, iniciadas há muitos anos. Algumas, como a Rede Bitancur, no século passado, no final do século passado, que nós retomamos essas obras e essas obras, elas estão sendo entregues à população. É um programa que vai gastar mais de 103 bilhões de reais com obras de ferrovias, rodovias, obras na saúde, na educação, obra na defesa, obra no saneamento básico, na casa própria, ou seja, todas aquelas obras em diversas áreas que estavam paralisadas. A recomendação que o presidente Temer nos deu foi de que essas obras deveriam ser entregues até o final do governo dele. Ou seja, essas mais de 7 mil obras, elas estarão sendo entregues até o final deste ano, o que vai beneficiar substancialmente, muito profundamente, a vida de cada cidadão brasileiro. Porque elas estão espalhadas pelo país inteiro. E para que a gente possa dar o significado dela, aqui em Alagoas, o programa Avançar, para este ano, ele tem uma carteira de investimentos de mais de um bilhão, em torno de um bilhão e quatrocentos milhões de reais. É claro que isso se deve à longa convivência do presidente Temer com Renan Calheiros, e admiração pelo Renan Filho. Se deve ao esforço excepcional do ministro Maurício Quintero. Se deve ao trabalho permanente, de outurno, do ministro Max Beltrão. E de parlamentares que estão engajados nesta luta para que nós, ao tirarmos o Brasil da recessão, ao restabelecermos a saúde econômica da economia brasileira, nós possamos garantir o que é essencial a cada cidadão. Não são só os números da inflação, não são só os números do crescimento, do fim da recessão, mas é, sobretudo, melhorar a qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela melhora quando se gera emprego. Porque é o emprego que dá renda. É o emprego que garante a dignidade, a confiança e a autoestima da pessoa. Por isso, meus amigos, eu gostaria de deixar aqui uma palavra de muita confiança. Confiança nos destinos do Brasil. Confiança nos destinos de Alagoas. Confiança na possibilidade de cada um de nós que aqui estamos, de termos, num prazo muito rápido, a possibilidade de sentir mais do que ler, ouvir. Sentir a autoestima que só sentem aqueles que têm oportunidades de trabalho, que vivem numa sociedade com igualdade de oportunidades e que sabem que, com o seu próprio esforço, elas constroem o amanhã. Por isso, eu saio daqui, Renanzinho, vendo a importância desta obra que está sendo entregue. Eu saio daqui com a certeza que o futuro nos pertence. Pertence a você, mas também pertence a seu pai, ao Renan. pertencem a vocês dois, mas pertencem a todos nós, porque nós haveremos de construir. Muito obrigado.